Olá, tudo na paz com vocês? Hoje a gente veio novamente no Bioparque. Da primeira vez que a gente veio, a Ivi estava com um ano e dois meses. Ela já falava bastante coisa. Agora a Ivi está com um aninho e oito meses. Né, filha? E ela já fala muita coisa agora. Agora ela está... O primeiro bichinho que ela está vendo... Que bichinho é esse aí, filha? Avestruz. Avestruz? Ava, ava. Você lembra quando você falou a primeira vez o hipopótamo? Agora, como é que você fala hipopótamo? Agora ela está focada no avestruz. Já, já ela vai ver o hipopótamo. Olha, ela vai soltar o avestruz. Olha, ela vai soltar o avestruz, Vida. Ela soltou. E agora a gente vai passear. Olha. Oi Hoje é sábado, é aniversário do pai dela É o que? Paixão Chama ele Paixão Chama, tá ali embaixo, ó Chama ele Ele tá dormindo Onde é que tá o hipopótamo? Vamos lá ver o hipopótamo Como é que chama o hipopótamo? Chama ele O hipopótamo? O hipopótamo? Certinho, né? Fala, hipopótamo Manda um beijo pro hipopótamo Manda um beijinho pra ele Manda um beijinho Tá puxando o cabelo Tá puxando o que a vida? O cabelo O cabelo Olha filho, tá lá no alto E aí neném? Que bicho é esse neném? Macaco 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 É, ele tava fazendo carinho no beijinho Vamos Você gosta, filha? Macaco Macaco Fala, macaquinho 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 Como é que é o nome dessa daqui? Tataquino Essa aqui? Essa aqui aqui Tataquino Não, essa daqui Essa aqui, neném Tatauta 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 Que animal é esse, filha? Não Peru, pode? Não, não Fala, peru Outro peru Outro peru Outro peru Como é que o peru faz? É Ele faz Como é que o peru faz? Outro peru Outro peru Outro peru Como é que o peru faz? Peru Quem é, filha? O papi Bota a mão Bota a mão no cabrito aí, ó Bota a mão Ih, meus carinhos no cabrito Viu? Cabrito Cabrito Vem o cabrito aqui, ó Chama ele, filha Bota a mão, meu Bota a mão, meu Chama ele, filha Qual é o nome dele, filha? Não, meu Bota a mão Qual é o nome dele, filha? Não Chama ele, filha Chama ele Chama ele Cadê o lobo, filha? Tá aqui não. Tá aqui não? Não pode botar mal. Filha, o que você tá vendo? O talalé. O talalé. O talalé. Canta a música dele. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por ali. Olha ele aqui embaixo. Foi por aqui. Filha, filha. Agora você entrou na parte... Quer ver? Vivero, né? Como é que é? Vivero. Filha, o que é aquilo ali também? Arara. Arara? Arara. Arara. O que mais você quer ver? Arara. Você quer ver Arara? É o Marcelo? Ali? Hein? É o Marcelo? O Ori... Como é que é o Ori... Preguiça. Ah, uma preguiça. Olha lá o bicho preguiça, filha. A gente tem que falar. É preguiça. Olha lá, Tati. É o bicho. Quero até te fazer para você. Não tem que ver. Olha, filha. A preguiça. Olha lá a preguiça, neném. Fala preguiça. Preguiça. É. E aquele ali é o papagaio, neném. Ali, ó. Papai. 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 Papai, ó. Ó. Aqui dá para ver, ó. Arara. Ah, ela quer entrar, neném. Entra aqui. Entra aqui. Não, da hora que a gente chegou, ela não viu o cara ali, ela não chegou. Papai, ó. Entra aqui. Quem é essa daí? Ela quer entrar de qualquer jeito. Entra aqui, papai. Quem é essa aqui? Entra aqui, papai. E essa é o cidadinho. Oh, meu Deus do céu. Entra aqui. Não pode entrar ali, amor. Desesperada. Oi, meu amor. Olha o macaco, olha o macaco ali. Vai descer. O que você quer, neném? Você quer dar um abraço na arara? Dá um abraço na arara. Dá o olho. O olho. Opa. Fala assim, acabou o passeio. Acabou. Fala, agora eu vou para casa. Dá tchau. Eita. O que é isso? O que é isso, vida? Bota a mão ali. Bota a mão ali. Dá tchau, filha. Tchau. Eita. Eita.